Nesta próxima videoaula, vamos falar finalmente sobre herança. E o que eu quero dizer com herança? Em um vídeo passado, a gente viu alguma informação sobre classes. E quando nós vimos sobre classes, nós vimos também que, de certa forma, elas montam entre si uma relação hierárquica. Então, hoje nós vamos falar exatamente dessa hierarquia que uma classe faz com a outra através de herança. Herança é uma das formas de montarmos a abstração do nosso programa e um dos, digamos assim, building blocks da orientação a objeto. Especificamente, uma herança é considerada uma especialização. O que quer dizer isso? Que as classes que estão mais no topo da herança, ou seja, que estão mais no ponto hierárquico, tipo essa daqui, chamada uma tabela, elas são classes mais gerais. E as que estão mais embaixo, elas são mais específicas. Na anotação UML, uma anotação que muitas pessoas usam para mostrar e para modelar orientação a objeto, herança é indicada desta forma. É uma seta vazada, em que a classe filha aponta para a classe pai. Na herança, à medida que a gente sobe na hierarquia, nós temos nossas classes mais gerais. Nesse exemplo aqui, uma tabela podia ser uma classe que representaria, digamos assim, o mapeamento de uma tabela específica no banco de dados. Então, temos aqui um banco de dados, qualquer, que está no nosso disco. E uma tabela representa qualquer mapeamento desse banco de dados. A tabela pessoas, em outro momento, ela já é uma especialização de uma tabela. Ou seja, aqui na tabela pessoas, nós vamos ter campos, por exemplo, nome, ou mesmo CPF, que nós não podemos ter aqui, porque essa classe, digamos assim, ela representa todas as tabelas do nosso banco de dados. Da mesma forma, aqui a gente vai ter, talvez, validações. O nome não pode estar em branco e etc., que nós não podemos, novamente, ter em todas as tabelas. Vale também mencionar que todas as classes mais específicas herdam todos os métodos da classe mais geral. Logo, nesse nosso exemplo aqui, a classe pessoa vai herdar todos os métodos da classe uma tabela. Ok. Antes de falar um pouquinho mais sobre herança, vamos ver um pouco de código. O código para fazer uma herança em escala é esse daqui. Esse é o nosso código em escala. E esse de baixo é o nosso código em Ruby. Nesse exemplo, a gente está fazendo uma relação hierárquica da seguinte forma. Temos uma classe base e uma classe chamada herdada. Essa classe herdada, obviamente, herda da classe base. Então, vamos fazer a anotação aqui. Classe base, classe herdada. Em Ruby, nós representamos a herança desta forma aqui, com um sinal de menor. Já em escala, nós vamos a palavra-chave extends. Nesse caso aqui, estamos dizendo que a classe herdada estende base. Logo, ela é uma extensão. Ou também uma herança. Antes de continuarmos falando sobre herança, vamos falar sobre um pouquinho do Liskov Substitution Principle. Liskov Substitution Principle, ou também LSP, é um conceito de boas práticas. Faz parte de um princípio chamado solid. A gente, eventualmente, vai ver isso bem mais na frente do curso. E o Liskov é o L do solid. A definição formal é esta aqui. Seja Q de X, uma propriedade demonstrável sobre objetos X do tipo T. Então, Q de Y deve ser verdadeiro para objetos Y de tipo S, onde S é um subtipo de T. Obviamente, essa definição formal é muito complicada. E ela se traduz basicamente para o que está aqui embaixo. Se S, ou seja, se nós temos uma classe chamada S, e ela é um subtipo de T, logo, no nosso exemplo anterior, é S é a nossa classe herdada. E T é a nossa classe base. Então, tudo que se faz com T, ou seja, tudo que se faz com a nossa classe base, deve ser possível de se fazer com S, que é a nossa classe herdada. Isso é importante, nós vamos ver mais para frente, possivelmente no próximo vídeo, quando a gente falar sobre sobreposição, que nem sempre a linguagem garante isso para a gente. No caso, por exemplo, de Ruby, a linguagem não garante isso para nós. Então, nós vamos ter que tomar cuidado, nós mesmos programadores, para que esse princípio, digamos assim, mantenha-se verdadeiro. Ok, agora finalmente vamos para um exemplo em escala. Note que eu vou anotar, a partir de agora em escala, todos os nossos métodos vão ter anotadas as suas tipagens. Por que isso? Porque eu quero que a gente veja exatamente o que está acontecendo. Escala iria fazer inflexão desse tipo para nós, como nós vimos no primeiro vídeo sobre escala. Porém, para ficar mais evidente o que nós estamos fazendo, eu vou anotar esse tipo aqui para nós. Vamos pensar naquele exemplo de logs que nós tínhamos antes. Nós tínhamos um log, que logava basicamente em texto plano, e nós tínhamos uma série de logs que logavam, por exemplo, erro e etc. Nesse caso, eu criei um logger, ou seja, um log, né, que é exatamente igual ao nosso erro. Ele escreve erro e escreve o texto. Interessante aqui que eu faço uma nova classe, chamada logger.info, que ao invés do método formatar, ele define um outro método chamado formatar.info. E a diferença desses dois métodos é que aqui ele escreve info na tela e aqui ele escreve erro. Bom, de acordo com o LSP, se eu espero este logger, e eu passo esse logger com info, em teoria nada deveria mudar. Então, vamos fazer aqui um exemplo embaixo. Imprimindo a tela, ele vai imprimir o texto formatado. E de onde vem esse texto formatado? Vem do logger.formatar. Logo, esse texto formatado vem daqui. Esse texto formatado vem do formatar, que vem do nosso logger. No nosso logger, eu falei que eu estou passando um logger aqui, ou seja, eu estou passando esta classe, ou melhor dizendo, eu estou esperando esta classe no método imprimir na tela. E eu passo também um texto, obviamente, porque vai ser o parâmetro que eu vou passar para o nosso logger. Agora, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Estou instanciando uma nova classe chamada logger.info, que basicamente é um logger com info, que é um subtipo do nosso logger. E eu estou falando para ele, imprimir na terra, logger info, um texto qualquer. Se nós rodarmos esse código em escala, nós vamos ter essa saída aqui na tela. Erro, um texto qualquer. O que aconteceu aqui? Logger info é um subtipo de logger. Formatar está definido em logger. Imprimir na tela, espera um logger. Eu passei um logger info, mas para escala, isso não interessa. Na prática mesmo, ele simplesmente vê. Logger info é um logger? Sim. Logger info, no caso, logger com info é um logger? Sim. Logger com info é um logger. Ele estende logger, lógico. Logo, na prática mesmo, ele é um logger. E como ele é um logger, ele tem o método formatar, porque quando nós herdamos alguma coisa, nós herdamos todos os nossos métodos. E eu estou imprimindo depois e desformatado, que foi o que eu passei para formatar. Quando a escala for rodar isso, o que vai acontecer? Ela vai ver que nós temos uma classe logger. Ela vai ver que nós temos uma classe chamada logger com info. Ela vai ver que essas duas têm uma relação de herança. E na hora em que eu instanciei um logger, ela cria um objeto desse meu logger. Quando ela criou esse objeto aqui, ele guardou isso em algum lugar na nossa memória. Eu passo esse objeto para imprimir na tela. Como eu passei esse objeto e mandei ele chamar o método formatar, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar. Classe logger com info. Você implementa esse método formatar? Obviamente, a classe logger com info vai falar. Não, eu não implemento. Então, ela vai subir na hierarquia e perguntar. Logger, você implementa esse método formatar? Logger vai falar. Sim, eu implemento o método formatar. Então, roda ele e me dá o resultado. O que vem para essa variável? E imprime isso na tela. No próximo vídeo, nós vamos falar o que acontece se eu, nesta classe filha, escrever um método exatamente igual, ou no caso, com os mesmos parâmetros do que na classe pai, porém, dando um resultado diferente. Com os mesmos parâmetros do que na classe pai, porém, dando um resultado diferente, Obrigado.